Bom pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Já estou indo tomar o Rui da Tia. Para variar, somos os primeiros. Não está cá ninguém. Vou-vos apresentar aqui o nosso novo spot. Aqui no fim das pistas. Temos aqui uma mesinha, bancos, um sofá. Está aqui tudo à bossa. Um assador. Está aqui impecável. Ainda temos aqui a praia privada. Para o pessoal depois vir fazer banhos de água fria. Esta é a nossa pequena praia. E pronto, vamos ficar à espera deles ainda. Tábua é da fria, acho que estão para aí a 3 graus. Tábua é fria mesmo. Oi, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado Gonçalo, cuidado Gonçalo! Viste o calhão! Está fixe a pista! Está do caralho! Pega! Tudo bem! Estás a meter rodas para o Drift? Não é? Por acaso é muito melhor isso não dá nada! E aí está toda a agenda! O que é que tens a dizer? O cadete, o que é que tens a dizer? Nunca vi isto tão cheio! E o que é que achas aqui dessas armadilhas novas? Aqui das mesinhas? Maravilhoso! É, não é? Estava muito fixe! Estava muito impecante! Estava muito ansioso! Olha aí. Olha aí! Olha aí. Tá junto aí do Sérdem? É o meu? O que é que mês? Fale! E aí 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 E aí